Recife, antes de ser a cidade das pontes, é a cidade das águas e de seus manguezais. É nos mangues que muitas espécies encontram sua manutenção, incluindo nós, humanos. É dessa perspectiva que o projeto Ecomangue vem alimentando seus trabalhos em pesquisa, ensino e cuidado dos manguezais. Se liga aí nessa ideia! O projeto Ecomangue é um coletivo socioambiental que é voltado à conservação de ecossistemas de manguezais e também ao fortalecimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que foi estabelecido pela ONU, para que a gente consiga alcançar um desenvolvimento sustentável, equitativo e justo para todos os povos. A gente trabalha nas escolas e com educação popular também nas comunidades. Então, a gente faz palestra nas escolas, oficinas e também nas comunidades, sessão de ensino e debate. Atuamos também diretamente no Mangue, lá no Ibura, na Mata do Engenho Shoa, que é a nossa área de atuação. Da última vez que a gente realizou uma limpeza lá na mata, e a gente teve um retorno de que, depois que a gente instalou as placas, a gente percebeu que a limpeza foi realizada, não precisou retirar tanto lixo. A gente conseguiu ter esse retorno da população, né? Após a gente aplicar as placas ecológicas lá, a gente viu que a quantidade de lixo diminuiu. Uma lembrança que eu tenho do projeto foi de uma vez que a gente levou a coleção biológica para a comunidade e eu pude ver o brilho nos olhos das crianças vendo tudo aquilo, sabe? É muito gratificante levar o conhecimento para comunidades no geral. E assim, se fosse para definir o projeto em uma palavra, para mim, seria orgulho. Orgulho de ver que a gente está fazendo acontecer, mesmo diante de todas as dificuldades, né? Porque não é fácil trabalhar essa questão socioambiental aqui no país, né? Porque a gente sabe das dificuldades, então a gente está ali fazendo acontecer e lutando por um meio ambiente justo para todos. E aí, gostou? Esses e outros vídeos podem ser vistos na TVU e no canal oficial da UFPE. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho